Oi, eu quero te convidar para um evento que vai rolar aqui no YouTube, aqui no canal, dia 3 e 4 de março, onde eu vou te passar ali um passo a passo, em duas aulas completas, de como fazer o seu mangá. Então, para você aí que tem essas ideias, tem vontade de fazer o mangá, mas trava realmente na hora de colocar de fato aquilo no papel e começar de fato a construir de fato o seu mangá, eu vou tentar passar aqui um passo a passo por todos os aspectos da construção de um mangá. Para você não perder essa aula, entra aqui no grupo do WhatsApp que está na descrição para você ser notificado quando essas aulas estiverem disponíveis, porque elas vão ficar disponíveis no YouTube por tempo limitado. No ano passado eu tinha feito um evento parecido também, mostrando ali os passos para você dar o primeiro passo no seu mangá, começar o seu mangá, dessa vez eu realmente vou passar todo o passo a passo, desde o começo até o final, até ter ele pronto, de fato. Mas, essas aulas, assim como as passadas, não vão ficar disponíveis no YouTube para sempre, então você precisa acompanhar elas no dia de lançamento. Inscreve aqui para entrar no grupo do WhatsApp e ser notificado. Não se preocupa, não vai ter spam lá, porque o grupo é fechado, só os administradores vão poder falar no grupo exatamente para te mostrar ali, ó, está disponível, entra no YouTube para não perder. Se inscreve aqui embaixo. O nome do meu mangá é Last Days, é sobre um homem que tem câncer e por algum motivo o tratamento deu a ele superpoderes. Então ele vira um super-herói para aproveitar seus últimos dias. É um textinho bem simples, bem curto, mas eu achei interessante o que dá para ser desenvolvido aqui, porque eu acho que o grande chan dessa história, o grande diferencial dela é o fato de que o tratamento deu a ele superpoderes, mas não curou ele do câncer, de modo que ele tenha ali seus últimos dias de vida e obviamente lutar contra o crime ou fazer essas coisas vai desgastar o corpo dele, por mais que ele tenha esses superpoderes, vai desgastar o corpo dele, mas ele acha que é uma coisa boa que ele pode fazer até ele morrer. O que eu acho que pode ser o grande, né, esse para mim é o grande dia da história, o lance dele saber que vai morrer ali em algum momento. Eu acho que aqui a gente pode desenvolver exatamente o porquê que ele decidiu virar um super-herói nesses últimos dias. Ele tem os últimos dias de vida dele, por que que ele vai ajudar a sociedade e não talvez aproveitar esses poderes para, sei lá, curtir pra caramba e tal, Sodoma e Gomorra e beleza, morrer bem, sabe? Vai usar esse poder para, sei lá, roubar um dinheiro no banco e daí sair gastando dinheiro e ter a vida que todo mundo quis ter e tal durante esse tempo que ele vai ficar vivo até o câncer matar ele. Por que que ele quis fazer isso? Eu acho que esse é o grande chan que dá para desenvolver aqui na história. Esse é o tipo de história que essa temática, temática que aborda que é como você aproveita a sua vida, ela conversa diretamente com cada pessoa, sabe? Não importa se uma pessoa necessariamente sabe o seu prazo de vida, a maioria das pessoas não sabe, mas a maioria das pessoas sabe, e todo mundo sabe isso, que um dia vai morrer. E esse dia pode ser daqui a 30, 40, 50, 60, 70 anos, ou pode ser amanhã, ou pode ser daqui a pouco. É bizarro falar isso, mas eu estou gravando esse vídeo aqui e eu posso ter uma parada cardíaca e morrer aqui enquanto eu gravo esse vídeo. E aí, esse tipo de coisa é o que pensa. Eu estou aproveitando a minha vida da maneira como eu gostaria, né? Para sentir que ela valeu a pena se aconteceu uma fatalidade comigo hoje ou amanhã, ou depois de amanhã. E aí, quando a pessoa tem um prazo limite dado por um médico te falar, ó, você vai talvez viver mais uma semana, mais duas semanas. Essa pessoa, ela tem uma questão tipo, eu tenho que fazer a minha vida valer. E aí, se essa questão da pessoa fazer a vida dela valer, é ela ajudar as outras pessoas, sabe? Cria uma mensagem muito importante. Qual que seria talvez essa mensagem? A mensagem de que o que a gente faz em vida, as coisas importantes que a gente faz em vida, é como a gente toca a vida e como a gente ajuda e influencia a vida de outras pessoas, das outras pessoas ao nosso redor, né? Existe até uma questão, existe uma frase do filme Gladiador, né? Que é o que a gente faz em vida ecoa na eternidade. E esse ecoa na eternidade através das memórias e das lembranças das outras pessoas, das pessoas que a gente tocou, que a gente influenciou de alguma forma. Então vai, é nessa realidade que eu torço para que seja fictícia, onde o Jason morreu aqui enquanto eu gravava um vídeo. O que eu fiz aqui, né? Tudo o que eu fiz ao longo desse canal, tentando fazer mangá, tentando mostrar para o brasileiro que é possível fazer um mangá, que não é porque você nasceu no Brasil que você tem que ter outro tipo de emprego, que você não pode fazer arte, ou que você não pode fazer um tipo de história que parece que só quem pode fazer é quem nasceu nos Estados Unidos ou no Japão ou em outro país assim, que você por ser brasileiro, você tem que falar, ah, se você vai fazer uma produção artística, essa produção artística tem que falar, sei lá, ou sobre o Nordeste ou sobre favela, sabe? Parece que você é brasileiro, então você só pode falar sobre isso. Enquanto o americano, ele pode falar sobre alienígenas, sobre demônios, sobre caçadores, sobre exorcistas, sobre não sei o quê, o japonês também. E uma das coisas que eu tenho vontade de trazer é dizer que não brasileiro, ele também pode falar sobre o assunto que ele quiser falar. E só o fato de ele ser brasileiro já está trazendo o ponto de vista de um brasileiro sobre aqueles assuntos. Ele não precisa necessariamente colocar um futebol na história, ele não precisa necessariamente colocar uma favela na história para aquela história ser mais brasileira. É muito legal quando põe, quando é colocado. Não vou dizer que tem mangás excelentes que abordam temáticas culturalmente, especificamente brasileiras, e são ótimos. Eu acho, é magnífico quando o autor consegue fazer isso, mas eu não gosto da obrigatoriedade de ter que fazer. Eu acho que ninguém deveria ser obrigado a fazer algo que está necessariamente intrínseco à sua cultura. Eu acho que você já tem essa cultura dentro de si, faz parte de ter nascido em um país e ter absorvido aquela cultura. E quando você faz uma história sendo daquele país, você automaticamente está abordando aquela história a partir de um olho, a partir da sua cultura. Você está passando aquela história, seja uma história de super-herói, de alienígena, de pirata, de ninja, você está passando pelo filtro da cultura brasileira e aquela história está saindo com a cultura brasileira porque você é brasileiro e é impossível se desvencilhar dessa cultura. A não ser que, sei lá, você vai e com cinco anos de idade você foi para outro país, aí beleza, só você ter nascido no Japão não quer dizer nada porque você cresceu, amadureceu e absorveu a cultura de outro país. É o que eu falo do caso do No Game, No Life. Muitas pessoas falam, ah, um mangá feito por um brasileiro. Legal, ele é brasileiro porque ele nasceu no Brasil, mas ele morou lá com sete anos. Ele foi morar lá com sete anos e a partir daí ele se tornou um japonês. Ele tem muito mais a cultura japonesa entranhada do que a brasileira. Então, dá para dizer que é um mangá feito por um brasileiro? Dá do ponto de vista da certidão de nascimento, mas não do ponto de vista cultural de verdade, do ponto de vista, que na minha opinião é um ponto de vista significativo. E aí, voltando para o tema aqui que eu acabei me perdendo um pouco. Essa mensagem é o que iria se perpetuar através de quem acompanha esse canal, de quem de alguma forma meus vídeos ajudaram. Eu espero que esteja ajudando você e que independente de o que possa acontecer comigo hoje, amanhã ou nos próximos dias, meses ou anos, você talvez vá levar algumas dessas mensagens com você e talvez você passe essas mensagens adiante e aí entra essa frase. O que a gente está fazendo em vida para tornar a nossa existência significativa? E olha como esse assunto é complexo e é profundo de se pensar e de se analisar e é exatamente o tipo de tema que essa história está abordando especificamente. E quando você cria uma história assim, é o tipo de pensamento que eu espero que o autor tenha, o tipo de sensibilidade que o autor tenha para poder escrever essa história e extrair o máximo potencial dela para que ela possa tocar quem estiver lendo ela.